Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão, dia 23 de janeiro. E olha, é claro, vocês mandaram aqui várias questões a respeito da matéria do Globosport.com, né, que o Botafogo em 30 dias espera anunciar 4 ou 5 reforços. Vou falar sobre esse tema, claro, por ação da equipe de setoristas do GE. E eu vou falar também aqui o que eu tenho sobre este ponto, sobre contratações do Botafogo. E outro detalhe importantíssimo que eu quero abrir aqui o nosso Almoço com TF. Pré-temporada será finalizada amanhã, que treina desde o começo de janeiro. E há algum tempo a gente não tem uma pré-temporada, digamos que, tão extensa, onde o técnico pôde colocar todos os seus pontos de jogo. O Botafogo pôde trabalhar também na parte física. E entrará, depois de amanhã, contra a equipe do Boa Vista, jogo lá no estádio Newton Santos, não tão atrás, principalmente fisicamente, de uma equipe pequena. Nos últimos campeonatos estaduais sempre acontecia o quê? O time grande, ele entrava com déficit bem interessante da parte física. E as equipes menores, elas conseguiam o quê? Igualavam o jogo na maneira de correr, na parte física. E na parte técnica, os jogadores dos times grandes tentavam vencer as pelejas. Mas depois de amanhã, contra a equipe do Boa Vista, nós não teremos tanto isso. O Botafogo, tecnicamente, é muito superior à equipe da região dos Lagos. E fisicamente, estará no nível aceitável devido ao grande prazo de pré-temporada. Daí você vai comentar, pô, Téfi, mas há dois anos você esteve lá no China Park, falando que o Fernandes era um excelente lateral. Realmente, errei. Errei pra caçamba falando isso, né? Ótima pré-temporada do Fernando. Errei. Errei. Concordo. Concordo. Confesso. Errei. Minha análise foi péssima. O Botafogo ali não teve tanto tempo de pré-temporada, se eu não me engano. Foram duas semanas, uma semana e meia, lá no China Park, que o Botafogo ficou. Se eu não me engano, foram dez dias de pré-temporada. Aí já mandou um time para o Rio de Janeiro, fez um amistoso, mas não chegou a ser algo tão extenso como agora que o técnico Enderson Moreira teve. Não jogou, não treinou, né? No caso, em outras cidades. Treinou dentro do Rio de Janeiro, usando as instalações do estágio Newton Santos e também do CT Lunier. Eu estou bastante curioso para ver o que será do Botafogo neste começo de temporada. Sou muito, digamos que, ansioso para ver o que o técnico Enderson Moreira fez neste começo de 2022, porque ele realmente montou ali um esquema de jogo. O Botafogo já tinha uma cara ano passado na Série B e agora ele teve mais tempo para quê? Colocar outros modos, né? Para você, por exemplo, contra o Boa Vista, pega o primeiro jogo, depois contra o Bangu, o segundo jogo. Essas equipes vão ficar aqui, com os 10 jogadores e o goleiro atrás da linha da bola. O Botafogo vai ter que furar essa linha. Será que o técnico Enderson Moreira conseguiu encontrar soluções para que o Botafogo, mesmo pegando equipes que estejam lá atrás, fechadinhas, consiga encontrar o caminho da meta? Então, são várias maneiras que a gente tem que ver o Botafogo atuando neste começo de temporada de 2022. Você vai deixar seu like agora, vai se inscrever no canal, se você não for inscrito, vai compartilhar este vídeo em seus grupos WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. E outro detalhe, o Campeonato Carioca vai começar e você pode... Quero, faz-me rir, maneiro, moleque, serelepe. Lá no 1xbet, você vai entrar no link que está no primeiro comentário, vai fazer o seu cadastro, vai usar o código CANALDOTF para ganhar o dobro daquilo que vocês depositarem inicialmente. E a partir desse momento, vocês poderão ali, ó, se dar bem, porque vai que vocês colocam lá uma Botafogo, vence Boa Vista por uma diferença superior a dois gols. Os odds são lá altos, você pode ganhar e se dar bem com isso. Eu vou apostar no fogão, colocar lá uma vitória acima de dois gols de diferença. E ganhar não faz-me rir, se Deus quiser. Faça o tamanho mesmo. 1xbet é parceiro do CANALDOTF e eu recomendo. Galera, está todo mundo aí entusiasmado com a matéria do GE, né, que foi colocada hoje na manhã, né, a respeito de que o título matéria assinada pelos dois setoristas do Botafogo na plataforma, o Davi Barros e a Renata de Medeiros, é que segundo os dois, o Botafogo alinhou com o John Textor e planeja até cinco reforços nos próximos 30 dias. Meia e centroavantes são as prioridades da diretoria que negocia com o volante Rafael Carioca e tem conversas com o atacante Elkson. TF, procede essa informação? Olha, não sei se prazo de 30 dias. Isso é a única coisa que eu não posso corroborar com a matéria do GE. Mas a informação que eu tenho, já falei isso aqui algumas vezes no canal do TF, é que o Botafogo planeja reforçar o elenco até o início do campeonato brasileiro. planeja contratações pontuais de jogadores que cheguem para eles serem titulares. Aqueles jogadores, os menos, digamos que tarimbados, chegaram agora, né, como o Klaus, Fabinho, contratações que a torcida não gostou, o Vinícius Lopes, que infelizmente teve uma contusão, o Breno e o Erisson. Essas cinco contratações foram de jogadores menos tarimbados. E o Botafogo espera, até o começo do campeonato brasileiro, em abril, ter um elenco mais encorpado e com jogadores mais fortes. Quatro ou cinco reforços é uma possibilidade. O Botafogo planeja contratar mais um zagueiro. O Botafogo analisa o mercado em busca de um lateral esquerdo. O Botafogo olha ali. Se for o Rafael Carioca, o volante, um volante. Se não for o Rafael Carioca, vai olhar outras situações que apareceram no mercado. Um jogador pela beirada de campo, o Botafogo analisa e vê que seu elenco tem uma carência na beirada. E centroavante. O Botafogo pensa também em ter um camisa 9, um jogador que possa entrar e fazer a diferença. O Botafogo busca reforços. Como trouxe ontem dentro do nosso almoço com o DF, o Botafogo tem uma lista de atletas já formadas. Já montou ali uma estrutura. E esta foi passada para quem está administrando financeiramente o futebol neste momento. A equipe de transição. Aqui nós temos três o Botafogo. No caso, o CEO Jorge Braga. Você tem ali o André Chame. O controller do Botafogo, o Langone. Além dos dois meninos do John Texer. O Tyro e o Danilo. E eles vão autorizar a situação das contratações, a situação financeira, para que o Botafogo avance ou não no mercado de determinados jogadores. Tem aqueles pontos. Alguns que precisam ser resolvidos. O Botafogo vai em busca de jogadores mais caros. Jogadores ali próximos aos 700, 800 mil reais. Ali você diminuiria a quantidade de atletas que você iria. Ou vai em atletas um pouco mais baratos. De 400 e 500 mil reais. Onde você teria a possibilidade de mexer um pouco mais o mercado. De encontrar outras peças. São alguns detalhes que ainda precisam ser ajustados e resolvidos dentro do Botafogo. Mas que a intenção realmente é de encorpar o elenco até o campeonato brasileiro. Esse ponto é. Algumas contratações poderão acontecer nas próximas semanas. Sim. Vamos aguardar. Vamos torcer para as movimentações. Mas a matéria do GE diz que o Botafogo espera 4 ou 5 reforços em 30 dias. E aí, estão curiosos para vocês saberem quais serão esses jogadores que o Botafogo vai em busca? Comentem aqui. Valeu galera. Tamo junto. Um abraço. Mais tarde. Nosso Noite Alvinegra ali por volta das 20 horas. Valeu. Fui. Tamo junto. Bom domingão. Tchau. 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 Tchau.